CULTURANDO, CULTURANDO, CULTURANDO ENTREVISTA, A BOA INFORMAÇÃO NO SEU RÁDIO Muito bem, 10 horas e 19 minutos. Olha, gente, hoje é dia da saúde no nosso CULTURANDO. Acontece que a nossa colunista, os nossos colunistas estão em férias, né? Mas hoje a gente vai tratar de uma... de alguma forma, a gente vai falar da saúde. Mas sabe o que é? Saúde mental. Mas não é aquela saúde mental que a gente trata sempre com psicólogo, com psiquiatra. Eu acho que é a saúde mental de qualidade quando a gente educa bem ou quando a gente é bem educado. E eu falo isso desde a infância. A gente vai falar hoje de literatura. Porque é uma coleção de uma mineira. Uma mineira está sendo aplicada para tratamentos sentimentais, para os sentimentos, para tratar dos sentimentos nos Estados Unidos. Eu tenho o prazer de, mais uma vez, trazer aqui no nosso CULTURANDO, para você, ouvinte, a jornalista e escritora Dorinha Aguiar, que tem a coleção As Sete Virtudes, Histórias do Ranchinho do Gavião. Dorinha, que delícia ter você aqui. Bom dia! Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Eu gosto muito de falar com você, e em especial hoje, nessa obra, que você primeiro vai contar um pouco dela, depois você vai falar desse sucesso internacional. Mas acho que começando, Dorinha, a perceber o seguinte, quando a gente fala de literatura vinda de Dorinha Aguiar, a gente não está falando só de uma historinha para o nenê naná, para a criança, a se embalar no soninho. Eu percebo que na tua literatura tem muito mais do que isso. Fala um pouquinho dessa tua essência. Eu sou jornalista, né, Sérgio? E, infelizmente, eu tive que abandonar a grande imprensa, e aí eu me dediquei a assuntos que são relevantes para a sociedade. A primeira coleção que eu construí foi essa, As Sete Virtudes, Histórias do Rancho Indurgo de Avião, que são baseadas em histórias reais, ocorridas no rancho dos meus pais, aqui em Minas. Eu assisti a um programa há alguma, eu acho que há mais de uma década, que chamava Just the Beginning. Apesar do nome ser em inglês, saiu no Canal Futura, saiu no Canal Futura, é um programa francês, que convidava, que a professora de crianças de 3 a 5 anos colocava temas em debate para que as crianças contassem a sua realidade. Então, por exemplo, chegava, tinha uma roda de conversa, e a professora falava assim, o que aconteceu nesse fim de semana? Aí uma criança falava assim, ah, meu avô morreu. Aí ouvia todas as crianças, aí a professora conduzia uma conversa. Mas seu avô morreu, como que você sentiu na hora que você estupe? Me descreva o que você sente agora. Aí a criança uma chora, a outra chora junto, tem empatia. Aí a professora dá voz a cada uma das crianças. Bom, qual que é a importância desse conversar com a criança sobre esses temas da vida real? É preparar a criança para a vida. Por exemplo, essa criança que chora com o sentimento de dor da outra, ela tem empatia. quer dizer, essa empatia é a primeira história da bonitinha galinha amorosa dessa coleção. Porque quem tem compaixão com o outro, certamente tem menos probabilidade de desenvolver psicopatias sérias, graves. Então, todos esses livros, cada um deles trata de um sentimento, de várias emoções e tem muito conteúdo também. Então, nossas histórias realmente não são historinhas para ler. Para mexer um pouquinho com a criança ali. E eu volto ali na tua história de quando você fala que vamos mexer com a criança para desenvolver nela a empatia, trabalhar o luto. São sentimentos que você não só vai tê-los no começo da vida ou quando adulto. Você não vai ter empatia só quando você é adulto, você não vai passar por um luto só quando você for adulto. Ou seja, você já vai trabalhando os sentimentos que serão permanentes em qualquer idade. Isso. E é bem importante falar que esses temas, eles são importantes para conversar com as crianças e ver as emoções. Porque todas as nossas emoções são muito importantes. Mas elas precisam ficar equilibradas. Então, esse equilíbrio emocional é que eu tento motivar os adultos a conversar com as crianças, a praticar com a criança. Então, nessa coleção, As Sete Virtudes, nós temos alegria. Quer dizer, se faltar alegria numa criança, o que está acontecendo? Está acontecendo algo. Porque a criança, naturalmente, é alegre. Então, o muiki, o macaco feliz, por exemplo, ele ensina várias coisas. Ensina, inclusive, onde mora a alegria. Sabe? Agora, se estiver faltando alegria, o que está acontecendo? Então, são temas que não só ajudam os pais, mas também os educadores a sentir o interior da criança. E nós sabemos que, se a criança, mesmo que ela nasça com algum gene de alguma psicopatia, de agressividade, por exemplo, dependendo do grau desse gene, da estrutura que ela nasce com ela, se praticarmos e se tratarmos a criança com empatia, com carinho, com paciência, esse gene pode ficar endormecido até a vida inteira. Ou pode mesmo, a criança pode mesmo deixar de manifestar a sua agressividade. sabe? Então, eu gosto das histórias e eu construí com muito amor, venho tentando, eu fiz essa coleção, eu doei 90% dessa coleção impressa para as escolas públicas e bibliotecas aqui do Centro-Oeste de Minas. Foram mais de 3 mil livros e eu fico tentando, assim, motivar os professores e as bibliotecárias a conversar com as crianças sobre esses temas, sobre esses livros, a ler e conversar. E como são assuntos difíceis e que devem ser conversados na primeira infância, quer dizer, até os 6, no máximo 7 anos, então eu sugiro, assim, que o mediador leia a história, resuma de acordo com a idade da criança, mas não deixem de conversar com ela sobre isso. Tem até uma, eu tenho alguns livros, algumas histórias no meu canal do YouTube, que é Dorinha Guiara, autora, de graça, sabe? Que podem assistir na televisão, que talvez possam motivar, né, os pais, especialmente as bonitinhas, a galinha amorosa, eu tenho lá em vários formatos, porque é muito triste a gente ver a agressividade ou o medo excessivo, o pânico, porque são sentimentos que estão aflorados em todos nós brasileiros. Eu, por mais que eu tente não me sucumbir à dor, hoje em dia eu tenho sentido muita dor, e eu tento, a partir de, não só equilibrar as emoções, mas da respiração, da meditação, e da minha experiência de vida, que eu já sou uma idosa, ver que aquilo tudo vai passar, mas eu não posso me omitir também perante algumas situações. Então, essa coragem, né, é... A fortaleza do adulto, né, o adulto, ele é forte, ele precisa ser forte, mas ele não aguenta ser forte o tempo todo, precisa lidar com isso. Isso, isso, essa fortaleza, o carcará, sabe, o soberano, que nos ensina, que ele, até o ranchinho do gavião tem mesmo esse nome, por causa de um carcará, então eu faço um comparativo, né, do carcará com a águia, né, que eu falo que eles são primos, e o carcará, e a águia, né, é símbolo da inteligência de diversos países, inclusive do Brasil. É... O carcará geralmente está, né, as águias geralmente voam sozinhas, sabe, estão acima, estão vendo tudo, estão avaliando tudo, então eu trato ali, nesse carcará, por exemplo, é... a solidão da criança, sabe, porque todos nós temos momentos de solidão, mas esse momento de solidão pode ser construtivo, ele não precisa... Reflexivo, né? Reflexivo, e isso faz com que a gente seja mais forte e enxergue mais coisas, né, a prudência, por exemplo, da bala, a onça parda, a prudência, a bala fica lá e sentidinha, aguardando a hora de atacar o galinheiro e a vovó Lula que viu que as galinhas estavam sumindo, fica lá escondidinha da janela vendo o que está acontecendo, quer dizer, essa prudência que ninguém ensina, lá na infância ter prudência, sabe, não é só a prudência de evitar machucados e acidentes, mas a prudência é consigo, né, como que eu posso ser prudente comigo, com os meus sentimentos, com o meu desenvolvimento mental, então é uma coleção realmente que traz, ela é multidisciplinar, ela tem muito folclore também, eu procurei colocar mais folclores desconhecidos e alguns de Minas Gerais, como a luz santana, que é de Pompel, que é uma luz azul, que dá muito medo e tal, mas, na história da bolacha, que é uma vaquinha que corresponde à generosidade, mas que traz muito medo, mas que medo é esse? É um medo real ou é um medo que nasceu na minha cabeça? Vamos separar esse medo. O que é que o medo que faz? O medo é importante porque ele pode evitar vários acidentes, né, mas ele precisa de estar reequilibrado. Ele precisa ser, ele precisa ser, as pessoas precisam descobrir se esse medo que temos, a criança, por exemplo, ela tem medo do escuro, ela tem medo de coisas que talvez não são palpáveis, mas compreendendo esse sentimento ela pode se tornar mais corajosa? Isso. E, inclusive, descobrir o que que ela pode fazer para enfrentar seus medos. Porque a gente vai ter medo a vida inteira também, como você falou. Sim. E os medos, eles crescem ou você os enfrenta. E enfrentar não quer dizer que você não tenha, você tem, mas você vai enfrentar com a sabedoria. Essa que é, esse que é o pulo do gato. É mais um dos personagens. Conhecer bem as emoções e usá-las a seu favor de modo equilibrado, todas elas, né. Por exemplo, eu tenho a Blume, a amiga fiel, que é o, que corresponde à lealdade, mas que fala de justiça, fala de tratamento com os animais, com a natureza, né, assim como a bolacha também, a luz azul também fala. Então, são temas altamente importantes e em voga hoje que não podem deixar de ser conversados e praticados desde a primeira infância. Por isso que eu rebato, assim, muito na questão, não é só ler a história, é conversar, é ver o que que a criança sentiu com aquela história, é conversar com ela, vamos ler de novo, porque quando você rebate muito um sentimento, aquele sentimento vai se tornando mais plano, menos dolorido, né. A história da Blume, por exemplo, é uma história real e altamente triste, sabe. E fazer, então, a criança, a partir, claro, que a gente está tratando aqui da tua coleção, mas isso serve para outras literaturas, Dorinha, em que não apenas, como eu comecei o programa dizendo, você lê uma historinha para a criança dormir, e sim para a criança refletir, para a criança pensar, eu acho que fazer criança pensar é algo muito importante para o crescimento dela. Ah, com certeza, eu acho que é o que falta na nossa sociedade é isso. Pensar, né? pensar, avaliar, saber quais são os critérios que eu devo, levar em consideração para avaliar determinada situação. Por exemplo, a gente pensa em fake news, todo mundo pensa, sente aquela coisa e logo vai, paf, manda para todo mundo. Aí, alguém fala, olha, isso é fake news, como que você vai corrigir aquela imagem que você já detonou para ele, pessoas que já passaram para ele e outras pessoas? Bom, não, então vamos, vamos aprender a pensar, vamos aprender a avaliar, a investigar, porque nós precisamos investigar, aquilo é verdade, bom. Sim, e ter prudência, né, Dorinha, e ter prudência. Prudência, prudência, compromisso, cidadania, né? Sim, e me conta uma coisa, como chegou a sair do país, como é que foi essa história de estar aí, de estar já aplicando essa tua coleção nos Estados Unidos? Ah, pois, eu participei de um congresso sobre hipnose aqui em Minas Gerais, um congresso que os maiores, né, hipnólogos do Brasil e muitos convidados do mundo estavam aqui. E conheci a Melissa, Melissa e a Melissa Tires e a Kelly Woods, que exatamente tratam crianças e adultos de distúrbios emocionais, distúrbios psicológicos, tratam com hipnose. A Kelly Woods, por exemplo, me mandou uma mensagem falando que está usando a minha coleção para tratar crianças e continuou assim, e nem tão crianças assim. As histórias com seus sentimentos e valores, né, são o ponto de partida para que ela alcance o âmago das crianças e de adultos. E a partir dessas histórias ela possa agir para que esses distúrbios possam ser, né, tratados. Agora, eu, falando em hipnose, né, eu creio que tem bons, sabe, muito bons profissionais nessa área. Eu acho até que as minhas histórias instigam e podem motivar a conversa, mas a questão emocional, ela vai ser carregada a vida inteira. Então, tratar a criança desde cedinho de algum distúrbio que os pais ou os educadores possam indicar que esteja acontecendo, é muito importante, sabe, é muito importante. Nossa! Quando você falou que a Melissa, né, ou a Kelly te disse que não são só crianças, mas não estão crianças assim, eu imagino que quando você é, você está na infância e você não teve abordagem, principalmente crianças adultos hoje, que não tiveram abordagem, porque antigamente, Dorinha, lidava-se muito com botar panos crentes ou então tudo, isso não é assunto de criança, é claro que existem assuntos que são muito pesados para as crianças e a gente precisa ter um vocabulário diferenciado, mas tampar o sol com a peneira e fazer com que a criança cresça num mundo que não existe, é muito prejudicial e a gente tem adultos hoje prejudicados por conta disso, não é? Nossa, você falou tudo, viu? Sinceramente, Sérgio, é isso aí, eu acho que todos os temas da vida real devem ser conversados com a criança. Eu sou totalmente contra, eu sou totalmente contra criar os filhos, por exemplo, quando fala que foge um pouquinho do sentimento, mas por exemplo, a criança não sabe quanto o pai e a mãe tem de recursos financeiros para comprar determinadas coisas, fazem dívidas, dão mundo e fundos para dar tudo que a criança quer e de repente passa por dificuldade e aí a criança quando chega no momento que pede algo que realmente não tem condição, o que acontece com ela? Ela fica frustrada, não é? Pois é, eu vou até contar um caso que, nem sei se eu devo contar esse caso, a criança realmente não tem muita noção se a gente não mostrar o que é real e o que ela vai viver e a nossa responsabilidade na educação infantil é preparar a criança para a vida, não é fazer com que a criança seja feliz o tempo todo, ela vai ser feliz a partir do momento em que ela estiver preparada para enfrentar a vida, os fatos reais. Senão o tombo dela vai ser muito, é, o tombo vai ser muito grande. Exatamente, então não é a princesa, o príncipe encantado, essas fantasias são maravilhosas, colocam no mundo em que a gente pode sonhar com uma coisa muito grande, muito boa e que isso vai existir também, mas deixar de falar sobre os fatos que podem prejudicar a criança, as pessoas que podem usar a criança, as perdas que vão ser desde o cachorrinho até uma pessoa que ela ama ou o poder aquisitivo, a importância, como a bolacha fala, a importância do consumismo, de você ter ao invés de ser, não, isso é, são situações que nós, eu por exemplo, quando eu tive meus filhos, eu não tinha, sabe, muita noção do que eu tenho hoje, é por isso que eu, que eu me dedico tanto a, a tentar levar isso para as novas mães, para as mães modernas, que dez minutos por dia que ela conversar com sua criancinha sobre os temas da vida real, de uma forma, né, adequada, com carinho, com dedicação, esses dez minutos vão fazer uma diferença quando ela se tornar um adolescente ou uma adolescente, quando for adulto, quando for idoso, né, quer dizer, tudo o caminho para o equilíbrio emocional e para o sucesso na vida está na primeira infância. é o caminho, porque depois de adulto, igual a Kelly, o senhor que trata os adultos também, mas é como a Bernadette Biardi também, que é uma psicóloga que me ensinou muito sobre tudo isso, ela fala que criar, construir o caminho na infância é como você pegar um barro e moldar, né, um caminho. Agora, se você tiver que corrigir o adulto, você vai pegar uma pedra e vai ter que esculpir. Então, quer dizer, você construir o caminho com o barro molinho, né, com aquela criança que está absorvendo tudo, está dando ouvidos a você, está acreditando em você, é muito mais fácil do que corrigir um adulto. Sim, é muito mais fácil e o resultado é muito melhor, né? E é para toda vida, né? O resultado é muito melhor. Dorinha, como a gente encontra, então, tudo isso para que a gente, bom, você falou, Dorinha Aguiar, escritora, é lá no YouTube, a gente na rede social também, autora, perdão, autora, Dorinha Aguiar, Eu queria falar, lá no canal do YouTube tem uma série com o psicólogo Grayson Santos, que ele é especialista em tratamento de crianças sob risco e ele fala de cada livro, ele avalia psicologicamente cada livro, o seu conteúdo, as emoções, os sentimentos e como os adultos devem conversar com a sua criança sobre cada um desses temas. Eu acho que isso está de graça lá no meu canal, eu gostaria muito que as pessoas pudessem usufruir desse aprendizado para aplicar na própria vida e na vida de suas crianças. essa coleção ela tem vários formatos, sabe, o formato impresso eu só fiz uma vez dentro da Lei Rouanet e eu agradeço muito o BDMG Cultural que patrocinou, eu doei praticamente tudo e o restante que eu tenho é muito pouco para estar acessível, então, mas nas principais plataformas de venda, né, Google, Kobo, Apple, tem vários formatos, tem os livros narrados, tem os audiolivros, tem os EPUBs, então, para cada criança, para cada idade e também para cada equipamento que você tiver, vale a pena avaliar qual é o formato ideal para você ler e conversar com a sua criança, né, além do meu canal do YouTube eu tenho um site também que eu faço e tem várias experiências de professores que aplicaram, né, em suas salas de aula como a Marlene e a Ruth de Minas e do Rio Grande do Sul respectivamente aplicaram em sala de aula, sabe, então, assim, eu fico lisonjeada de ver que são poucas as experiências mas são experiências bastante marcantes que eu tenho certeza Sim, eu tenho certeza que aqui no Paraná, aqui na nossa cidade nós temos nós estamos em férias escolares eu tenho certeza que muitas educadoras estão nos ouvindo agora, já devem ter tomado nota aí e vão procurar, claro, a levar esse conhecimento para os alunos, talvez psicólogos que nos ouvem, talvez pais mesmo somente, né, que não lidam com muitas crianças apenas com os seus filhos mas que vão poder utilizar esse material que está aí à disposição, né, Dorinha? E os vovós, viu, porque eu apresento uma voz É verdade Eu leio isso pro meu netinho de 5 anos e ele se interessa, sabe, a gente conversa sobre isso Mas precisa E é muito bacana isso, nossa, é muito bacana Precisamos, precisamos educar as nossas crianças Dorinha, foi um prazer mais uma vez eu trazê-la aqui no Culturando pra gente bater esse papo gostoso Muito obrigada e feliz ano novo Feliz ano novo pra você e pros ouvintes e muito obrigada pela oportunidade de falar de um assunto tão sério pras criancinhas e pros mediadores dessas criancinhas e pros educadores isso pra mim é uma coisa assim que tem um valor inestimável Muito obrigada Obrigada Dorinha Beijo Tchau, tchau Beijo Tchau, tchau É isso Conversamos com a escritora mineira escritora mineira que leva a coleção dela As Sete Virtudes Histórias do Ranchinho do Gavião Ela leva aos Estados Unidos Ela que é jornalista e escritora e disse aqui toda essa importância de levar a obra dela pra que as pessoas tenham mais facilidade com as crianças em tratar os sentimentos né uma coleção que leva valores ensinam valores com emoção fazendo com que os personagens que ela diz animais humanizados possam levar as crianças os sentimentos as virtudes necessárias a formação ética e cidadã precisamos educar as nossas crianças gente precisamos mudar essa mentalidade que criança não é nada de que criança não tem vez de que criança não tem voz criança é o futuro portanto a gente precisa dar os bons costumes ensiná-los a enfrentar a vida desde pequeno a gente falou com a Dorinha a guiar a gente falou com a Dorinha a guiar a gente falou com a Dorinha a guiar a gente falou com a Dorinha a guiar